Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, eu louvo a Deus por a vida de cada um que está aqui, né? Muitos eu conheço, e outros não, mas eu sei que Deus colocou você aqui, porque Deus tem algo para falar com você hoje, isso é muito importante isso aí. Eu vou ler um verso na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo de número 22, diz assim, E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, Ainda te faltam coisas, vende tudo quanto tem e reparta entre os pobres, e terá um tesouro no céu, vem e me segue. Jesus falou isso para quem? Para o jovem. O jovem, com aquele desejo, a vontade de ouvir da parte de Jesus, que para ele não faltava mais nada, porque o mesmo já guardava os mandamentos, e ele tinha no coração que ouviu isso. E Jesus lhe disse que ainda te falta uma coisa, né? E mandou ele vender as coisas e seguir a Jesus. E o jovem ficou triste, por quê? Porque o coração daquele moço estava no dinheiro. Ele sentiu dificuldade em abrir mão do que ele tinha. E ao mesmo tempo, ele sentiu dificuldade em seguir Jesus. Irmãos, muitas pessoas querem, da parte de Deus, tudo. As pessoas querem tudo de Deus. As pessoas entendem que Deus, de alguma forma, tem que fazer, que Deus se sente obrigado a fazer isso. E eu estou aqui, eu quero te perguntar. O que você tem e o que você ofereceu para Deus durante o período da sua vida? Aquele moço, ele queria dar para Deus só o que ele achava que era conveniente. Mas ele não queria abrir mão de tudo. Irmão, para você e eu ser abençoado, nós temos que abrir mão de tudo. Para nós entrarmos no projeto de Deus, nós temos que abrir mão de tudo. Se você quer ser abençoado, muitas das vezes nós vemos as pessoas pregar, vemos as pessoas orar, e admiramos, e logo pensamos assim, olha como Deus usa, olha como Deus usa essa pessoa. E temos aquele desejo de parecer com aquela pessoa. Não é difícil, irmão. É difícil, é abrir mão da nossa vida para Deus. Difícil, é abandonar tudo, e falar, eis-me aqui, Senhor, me usa. Repalamassu decovia do decantas. Aquele jovem, aquela palavra para ele foi tão dura, foi tão dura, irmão, que ele nem despediu. O discurso dele se encerrou, e ele saiu. E o discurso, andando foi assim, porque ele estava com o coração no dinheiro. Ele estava com o coração do mundo. Irmão, começa a refletir a sua vida. As pessoas, de modo em geral, hoje, todos estão preocupados com o dinheiro. As pessoas lutam pelo dinheiro, morrem pelo dinheiro. Inventam vírus pelo dinheiro. Mata as pessoas pelo dinheiro. Mente pelo dinheiro. Entendeu? Tudo nesse mundo, é o dinheiro. Mas eu e você, somos propriedade de Jesus Cristo. Eu e você, somos escolhidos. Eu e você, somos separados. Eu e você, não estamos aqui, com o coração, no dinheiro deste mundo. Porque a nossa riqueza, está com o nosso Deus. Repa lá, mas sudecaias. Há milhares de cristãos, que chegam na igreja. Tipo assim, eu vou trocar algo com Deus. Ei, que dia que Deus tem necessidade de trocar algo com alguém. Que dia que Deus chamou alguém para fazer uma troca. Que dia que Deus chamou alguém para fazer uma gambira. Deus não trabalha desta forma. Deus está te perguntando nesta noite. O que você tem para dar a Ele? Aleluia! A tua vida, ela pertence sim a Deus? Está disposto? Abre mão daquilo que você gosta? Está disposto? Abre mão daquilo que você ama? Ou você vai sair deste culto, com a cabeça baixa. Vendo alguém ser abençoado. Vendo alguém receber de Deus. Vai sair daqui. Vai chegar na sua casa. Vai deitar e vai pensar assim. Poderia ser eu. Poderia ser eu. Mas não é eu. Mas aproveita-te a oportunidade desta noite. E receba da parte de Deus a tua vitória. Amém. Esté. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto